Música Pelos caminhos do litoral do Paraná, seguimos hoje para o Rio Sagrado, localizado em Morretes. Na Associação de Moradores, que rege a vida da comunidade local, a UFPR Litoral une esforços pelo desenvolvimento da extração do palmito de pupunha. Vamos descer lá que nós estamos atrasados? O curso? Sim, show de boa. Nossa, vai ser muito legal assim. Vai ser muito legal. O que nós vamos descobrir agora é esse caminho que a cultura da pupunha percorre, como as águas do rio que banha este povoado, que parece já estar consagrado para além do próprio nome. Tudo começa na Murisa, a Associação dos Moradores do Rio Sagrado de Morretes, que abrigou um verdadeiro consórcio pelo cultivo da pupunheira para a produção de palmito e o seu processamento. O Álvaro é pesquisador da Embrapa Florestas. A empresa pública teve papel fundamental no aprimoramento da cultura da pupunha em relação a outras culturas de palmito já existentes. Álvaro, a Embrapa já tem uma experiência com o cultivo da pupunha já há um bom tempo, desde o ano 2000. O que se sabe de lá para cá sobre as pupunheiras e o cultivo do palmito de pupunha? Esse trabalho iniciou no ano 2000, envolvendo a Embrapa, o Iapá, a Ematé Paraná, várias universidades, produtores. E se fez um trabalho de desenvolver um sistema de produção competitivo. Qual a melhor forma de produzir mudas, qual a melhor forma de fazer adubação, fazer calage, tratos culturais. Se realizou um zoneamento do estado do Paraná para identificar as regiões mais adequadas para o plantio dessa cultura. Além de estudo de mercado, foram desenvolvidas várias teses. Então, um trabalho bem interessante, com bons resultados, com boas tecnologias, que foi possível tornar a pupunha uma maneira competitiva, principalmente dentro dos municípios da região litorânea do Paraná. É bem capaz que você só tenha visto o palmito de pupunha desse jeito. Assim, prontinho para nutrir o apetite. Mas o fato é que para chegar até a mesa, ele passou pelos cuidados de muitas mãos trabalhadoras. A pupunheira dá até frutos. Aqui nós temos o fruto da pupunha, ao qual a gente pode usar na alimentação, fazer vários tipos de pratos também com fruto. E também pode tirar semente para fazer novos plantios de pupunha. Com o objetivo daí de tirar, cortar o palmito. Palmito que também vai ser usado na alimentação. Essa aqui, por exemplo, é uma planta adulta, do qual já deu os frutos. Então, essa aqui vai ser apenas usada para tirar frutos, colher frutos e colher sementes. Diferentemente desta aqui, que já é uma planta mais jovem, o qual a gente vai extrair o palmito. O palmito a gente extrai de uma planta mais nova, quando ela tem mais ou menos uma altura de 1,60m, 1,70m, com diâmetro em torno de 9cm. Então, aí ela vai te dar uma boa produtividade na indústria e uma boa rentabilidade. A experiência extensionista vinda da IMATER, um instituto paranaense de assistência técnica e extensão rural, se junta ao curso de licenciatura em educação do campo da UFPR Litoral. Ao lado da Embrapa e da Amoriza, o quarteto ganha força ao incentivar os laços comunitários do Rio Sagrado. De muda em muda, o conhecimento é passado adiante. E é agora, bem na hora do almoço, que a confraternização dá os rumos da cultura da pupunha aqui no litoral do Paraná. A extensão que une teoria e prática, ensino e pesquisa, em prol do desenvolvimento e da geração de renda aqui no Rio Sagrado, no litoral do Paraná. Gilson, hoje a cultura da pupunha tende a superar, se não já superou, a cultura da banana, que é muito forte aqui no litoral. Como que a nossa UFPR Litoral tem auxiliado as comunidades ribeirinhas justamente na promoção do desenvolvimento para lidar com esse tipo de cultura? Bom, Gabriel, o mais importante da universidade é trazer essas novas tecnologias, melhorar essa produção da pupunha, no sentido de que o agricultor tenha um retorno financeiro, né? E também promover não só o plantio da pupunha, para não cair na mesma história da banana, de depender sempre de um produto só, né? Então a gente traz novidades, traz técnicos da Embrapa e pesquisadores da Embrapa, técnicos da Emater, buscando a melhoria de produção e também um sistema de produção sustentável ambientalmente, socialmente e economicamente viável. O Israel é muito respeitado no Rio Sagrado. Ele conta como a vida comunitária e organizada é imprescindível para que novas habilidades e competências sejam adquiridas pela comunidade. Israel, você é vice-presidente aqui da Morisa, Associação dos Moradores do Rio Sagrado, que está de pé desde 1997, e eu te faço uma pergunta. Qual é a importância de ter uma comunidade organizada para receber uma proposta de formação na cultura da pupunha para que as comunidades, as comunidades ribeirinhas, possam se desenvolver no cultivo da pupunha ou de qualquer outra cultura? Essa importância inicia-se na coletividade da comunidade, né? É você sentar com a comunidade e ver as demandas de dentro. E, através disso, você coleta os primeiros dados com a comunidade ali, você faz o levantamento com eles, vê o cultivo dentro da comunidade, né? Muitos cultivos vêm de anos já, principalmente a banana, né? E hoje é uma migração, devido a perder um pouco o espaço da banana, para a pupunha. A associação acaba, em última instância, acolhendo as pessoas e promovendo também uma formação, né? Isso, acolhendo o espaço que nós temos, né? Um espaço que está sendo muito usado nos últimos meses aí, pela Embrapa, pela Universidade, né? Um espaço bom, onde a gente consegue trabalhar com 70 ou 80 agricultores ali, não só da nossa comunidade, porque das comunidades em volta, também do litoral, né? Nós temos ali no curso muitos participantes de Tagaçaba, de Guaraquiçaba, de Antonina, né? De Guaratuba, Matinhos também, Paranaguá. Então, se devaloriza muito, não só o curso, né? Os profissionais que ali estão ministrando o curso, como também em si, tendo a oportunidade de você vir fazer o conhecimento prático, também dentro da comunidade, né? Igual nós estamos na propriedade do Sr. Elcio Latuf. O Rancho Latuf é o endereço certo no qual teoria e prática se encontram. Quem ganha são os produtores locais, como o Elcio. Para quem conhecer mais, nunca é o bastante. Elcio, você já teve uma experiência muito grande no cultivo da pupunha e hoje você participou do curso. O que tem ainda a aprender, a descobrir sobre as pupunheiras e a cultura da pupunha? Bom, o primeiro passo, eu acho que a gente, com a vinda do curso para cá, nos traz novos conhecimentos, né? Embora, como se diz, a gente já trabalha há um bom tempo, isso aqui já vem no período do meu pai. Meu pai já tinha essa prática, né? Nós migramos da banana, entramos na pupunha e hoje trabalhamos com os dois cultivos, certo? O curso vem nos agregar informações novas, formas de manejo, enfim, em outras formas de adubação, como inserir no mercado esse produto. Então, a gente tem... O curso está nos trazendo todos esses benefícios que, parcialmente, a gente sabia. Hoje a gente está tendo uma visão melhor de como executar essa forma de manejo hoje no cultivo da pupunha. O Washington é pesquisador da Embrapa e explica melhor a tentativa de transição do sistema homogêneo para o de produção agroflorestal. O sistema que nós produzimos, principalmente pupunha no litoral e no Brasil todo, é um sistema homogêneo. O que significa isso? Apenas pupunha. Esse é um sistema que consome muita água e muito mais nutrientes e outros recursos da natureza. A gente está tentando, nesse projeto financiado pelo CNPq, em parceria com várias instituições, como a Ematera, os produtores locais, a Embrapa e a Universidade Federal e mais alguns outros parceiros, tentar migrar para um sistema que seria o sistema agroflorestal, chamado de SAF. Então, a gente coloca mais um componente nesse plantio, seriam árvores e outras espécies, para tentar resolver problemas que nós estamos preocupados como nação, dentro do contexto mundial, que a gente faz parte de diversos acordos, que são os problemas que a gente tem com falta de segurança hídrica, falta de segurança energética e falta de segurança alimentar. Agora que a viagem termina, ficamos com a nítida sensação de que a cultura da pupunha terá um longo e belo caminho pela frente. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto